Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pronto. 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 Ele morreu! Got it. Pronto. 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 Como é que eu vou destruir um tanque? Pronto. Oh, merda! 10! Lança foguete! Lança foguete! Pronto! Não é que a gente não vai ver. Devejo! Ah, merda! O que você está indo? Right now. Ah, não, 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 não! Danzy! Danzy, cadê você? Ah, não, 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 não. Ah, não, 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 não. Ah! Entende? Pra onde é que ele foi? Ele tá preso? Ele tá preso? Ele tá preso? Ele tá preso? Ah! Tá de brincadeira comigo? Vem! Graças a Deus! Onde é que você foi? Ah, não esqueço! Que merda! Vem! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.